Caras e caros espinhenses, o município de Espinho vai deliberar na próxima reunião da Câmara Municipal autorização para a sessão de posição contratual para a construção do estádio municipal de Espinho na sequência de um pedido apresentado pela atual empresa responsável pela empreitada que manifestou não ter condições para cumprir o contrato celebrado com a autarquia. A sessão da posição contratual é uma prerrogativa prevista no Código dos Contratos Públicos articulada diretamente entre privados e sem interferência direta da autarquia que face à importância do projeto naturalmente acompanhou o desenrolar do processo. O município de Espinho reconhece e compreende as dificuldades do setor da construção civil que atravessa particularmente depois de um período marcado pelas consequências da pandemia e do conflito na Ucrânia que desencadearam problemas nas cadeias logísticas de fornecimento e fizeram aumentar os custos dos materiais e da energia. Infelizmente, esses constrangimentos estavam a ter um impacto negativo nos trabalhos da construção do estádio municipal de Espinho, um dossiê em que a autarquia tem estado totalmente empenhada e para o qual importava encontrar uma solução com estabilidade e garantias. Perante a envergadura da empreitada e a natureza dos problemas encontrados, a gestão deste processo foi muito sensível e complexa. Face aos atrasos verificados na empreitada, o município de Espinho poderia ter simplesmente optado por rescindir o contrato com o atual empreiteiro, mas essa linha de ação teria como efeito prático ter de recomeçar administrativamente a empreitada do zero. Um novo projeto, um novo concurso e um novo visto do Tribunal de Contas, o que teria feito a obra parar por completo por um período que certamente não ficaria longe de dois anos. À semelhança do que no passado muitas vezes foi feito e dito sobre o estádio municipal, teria sido muito fácil assumir um discurso e uma postura populista e oportunista, mas colocámos os interesses de Espinho acima de tudo o resto e gerimos a situação de forma séria, serena e responsável, suportando a pressão pública de um grande processo com mediatismo para garantir a estabilidade que foi necessária para encontrar uma solução viável. Com a aprovação da autorização para a sessão de posição contratual para a construção do estádio municipal de Espinho, na próxima reunião da Câmara Municipal, acreditamos estarem reunidas todas as condições para que a empreitada possa retomar a normalidade. Pela envergadura do novo empreiteiro, pelo compromisso que foi assumido com este projeto e também graças ao enorme esforço e trabalho de revisão, de melhoria e correção do projeto de especialidades, feito pelo município em conjunto com todas as partes envolvidas, temos todas as garantias que as obras poderão avançar ao ritmo que todos desejamos para tornar o estádio municipal uma realidade o mais brevemente possível e para que o Sporting Clube de Espinho possa finalmente voltar a jogar em casa. Quero agradecer a colaboração constante do Sr. Presidente do Sporting Clube de Espinho, Bernardo Gomes de Almeida, que tem estado a acompanhar este processo, tem estado sempre ao nosso lado e tem-nos ajudado a fazer parte da solução. Da mesma forma, o arquiteto Diogo Lacerda, sempre com uma postura positiva, uma postura sempre no sentido de colaborar para um bom desenvolvimento da obra, também tem ajudado na resolução deste problema. Esta é uma questão que deve ser tratada de uma forma super partidária, é um desígnio coletivo que deve unir todos os espinhenses. Nós, hoje, estamos aqui unidos para, em conjunto, finalmente tornarmos o estádio uma realidade e termos condições para que, o mais breve possível, o nosso Sporting Clube de Espinho possa voltar à sua casa. Hoje é um dia importante para o clube, para o Sporting Clube de Espinho, para os seus associados, adeptos e para a cidade. Falamos hoje do estádio municipal, um assunto que está em cima da mesa há algum tempo. Sabemos que foi uma obra cheia de problemas. Nós, que estamos nos pingos, sabemos o quanto sofremos para aguentar estes anos. Vamos para a quinta época a jogar fora, com constrangimentos financeiros e custos fixos elevadíssimos. Agradeço pelo clube e pelos associados, ao Sr. Arquiteto, ao nosso Presidente, por ter arranjado uma solução para o estádio e tenho a certeza que o estádio agora será uma obra sem ponto de retorno e sem marcha atrás, o que me deixa muito feliz e espero, tal como tenho dito aos associados, que estejamos rapidamente de volta à casa. e isso vai ser um prazer muito grande para todos nós. Do seu agradecimento por ter desbloqueado este problema que era tão grande e espero que desta vez se concretize a obra de uma só vez e que possamos voltar a casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.